Boa noite amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e estar estudando bem aí como contador. O meu contato aí no Facebook é facebook.com.br contabilidade tv. O e-mail é o contabilidade tv.com. Pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, de bacharel, prova aí do ano de 2014 primeira prova aí de 2014, na questão número 6, o assunto fala sobre reserva legal é o que a gente vai estar vendo hoje, então vamos resolver ela juntos Uma sociedade empresária apurou no exercício de 2013 um lucro líquido de 120 mil reais O saldo do patrimônio líquido antes do registro do resultado e da respectiva destinação era de 188 mil reais, assim distribuído. Aí capital social estava lá com saldo de 150 mil reais, reserva de ágio na emissão de ações no valor de 2 mil reais reserva legal no valor de 26 mil reais e a reserva estatutária no valor de 10 mil reais De acordo com a lei número 6.404 de 76, a famosa lei das sociedades anônimas o valor a ser registrado em reserva legal, como a destinação do lucro líquido apurado em 2013 é D Aí temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui, a gente tem que estar conhecendo o que diz a lei 6.404 de 76 que é a lei das sociedades anônimas, o que ela diz a respeito da reserva legal, como que deve proceder, qual que é o passo a passo aí Então vamos estar resolvendo elas juntos. Eu separei para vocês aqui o trecho que é importante para resolver esse tipo de exercício Segundo a lei 6.404 de 76, determina que do lucro líquido do exercício, 5% deverá ser aplicado antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social Resumindo, você teve lucro, segundo a lei 6.404, você tem que pegar e destinar 5% desse lucro para constituir a reserva legal É uma forma de segurança que a lei impõe para as sociedades anônimas ter uma segurança maior, ter aquela reserva Daí, portanto, ter o nome reserva legal, que tem força de lei É legal, é obrigado a fazer E, só que você vai fazer assim, primeiro ano você teve lá um lucro, então 5% do seu lucro vai para a reserva legal Segundo ano você teve o lucro, vai lá, 5% para a reserva legal E o limite vai até 20% do capital social Chegando nesse 20% você para de constituir reserva legal, porque já está bom, está completo a lei segundo a lei Sendo assim, conhecendo esse conceito, fica mais fácil estar resolvendo a questão Para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito um passo a passo aqui Então vamos resolver lá junto O primeiro passo do exercício é ver qual é o valor do nosso capital social Ele é de 150 mil reais, como o próprio exercício nos fala aqui Então apenas copiamos a informação Depois a gente sabe que o limite para constituir reserva legal é até 20% do capital social Ou seja, 20% de 150 mil vai dar 30 mil reais Fizemos aqui uma continha básica de porcentagem Então esse é o nosso limite para constituir reserva legal Nosso saldo de reserva legal pode ir no máximo até 30 mil reais, segundo a lei E sabemos também que do lucro do exercício, a gente tem que tirar 5% e destinar a reserva legal Qual foi o lucro do exercício? Foi o valor de 120 mil reais, como o exercício nos diz, o lucro líquido E dê 120 mil reais, 5% vai para a reserva legal, sendo aí o valor de 6 mil reais Sendo assim, a gente vê que o saldo inicial da nossa reserva legal já constava com 26 mil reais E a gente pode fazer no máximo até 30 mil reais, que é o limite da reserva legal, que é 20% do capital social E a gente chegou aqui numa conclusão, que a gente teria que fazer uma reserva legal de 6 mil reais Que é a letra B Só que isso aqui é uma pegadinha, que ele fala aqui Que 6 mil reais, uma vez que a reserva legal deve corresponder a 5% do lucro do exercício Antes de qualquer outra destinação Está correta a afirmação Porém, não é 6 mil reais que a gente vai fazer a reserva legal A gente vai fazer apenas no valor de 4 mil reais Por quê? Porque a nossa saldo de reserva legal não pode exceder o valor de 30 mil reais Que é 20% do capital social Sendo assim, a nossa reserva legal não vai ser de 6 mil E vai ser no valor de 4 mil reais Como diz na letra A 4 mil reais Uma vez que o saldo da reserva legal está limitado a 20% do capital social 20%, como a gente viu ali, é 30 mil reais Então, a gente já tinha de saldo inicial o valor da reserva legal de 26 mil reais Tinha no saldo inicial Bastava apenas acrescentar 4 mil reais Para poder chegar no valor de 30 mil reais Que é o limite da reserva legal Que é o limite de 20% do capital social Sobrou então 2 mil reais Esse 2 mil reais você pode estar fazendo outra destinação Envia para uma outra reserva Ou investe Enfim, aí fica a critério da empresa Ela já não é mais obrigada a construir reserva legal A partir do momento que ela chega a 20% do capital social Sendo aí, gabarito letra A Se ficou alguma dúvida Peço que envie um e-mail para contabilidade tv Arroba o atmei.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Também peço que vocês cliquem nesse link Para estar se inscrevendo no canal É bem fácil, é gratuito Com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis Para estar se dando prisão de sucesso E estar sentando bem na carreira de contador Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço, valeu e Deus abençoe